Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais. A gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, abrindo as portas do tribunal para você. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar do encontro que o TCM vai promover aqui na capital, no dia 19 de novembro, sobre troca de mandatos. É importante que você participe, prefeito, vereador, secretário. Vamos conversar sobre licitações e contratos e também a contratação de pessoal neste final de mandato. É importante que você acompanhe o nosso programa hoje e que também você participe deste evento no dia 19 de novembro. Nosso programa TCM Notícias, nós vamos ainda falar sobre a Primeira Câmara, Segunda Câmara e Pleno. O TCM Notícias está começando agora. E no nosso primeiro assunto, o TCM de Goiás vai acompanhar de perto, como sempre tem feito, a troca de mandatos nas prefeituras e câmaras municipais em função das eleições deste ano. É importante que os prefeitos e vereadores se atentem para algumas obrigações. No dia 19 de novembro, o tribunal vai realizar um evento no Centro de Cultura e Convenções aqui na capital. E quem falou sobre o assunto foi o secretário de licitações e contratos do TCM Vinícius Bernardes Carvalho. Se atentem sobre o que ele vai dizer agora, prefeito, vereador e secretário. O evento do tribunal, ele tem a iniciativa de trazer uma nova perspectiva em relação a quem está no governo, aos atuais gestores e os futuros gestores, justamente na condição de buscar garantir a transição do mandato de uma forma adequada e satisfatória para a população, para os quais, na verdade, pelos quais esses gestores foram eleitos. Então, a participação de todos, ela traz essa condição de orientar as atuais gestões e as futuras naquilo que é necessário para garantir a continuidade administrativa no aspecto da prestação de serviços e também no fornecimento de bens para garantir uma vida adequada e necessária para o cidadão nesse momento. Qual é a preocupação da licitação e contrato desta secretaria neste final de ano e troca de mandato, possivelmente? A nossa maior preocupação recai dentro dos contratos de natureza contínua. Aqueles que não podem sofrer nenhuma natureza de interrupção, em virtude de que a falta de uma prestação de serviço ou do fornecimento de um bem possa repercutir na vida do cidadão de uma forma negativa. Então, a necessidade que se tem, a nossa preocupação é justamente de orientar os gestores atuais e eleitos nessa avaliação durante o processo de transição em relação aos contratos que estão vigentes, aos contratos que estão prestes a serem extintos, a necessidade de realização de novos procedimentos licitatórios para que entre 31 de dezembro e 1º de janeiro não haja uma necessidade de emergência ali para sanear qualquer interesse dos cidadãos e da própria administração. Como é que o tribunal vai acompanhar esse processo? O tribunal tem debatido essa questão, o tribunal sempre edita uma instrução normativa para levar essas orientações aos gestores e, nesse sentido, também nós podemos atuar de diversas formas, até pelo aspecto, necessariamente, das contratações, fazendo um acompanhamento dessas contratações. E é importante destacar que, inclusive, a própria desídia do gestor, a falta de iniciativa dos gestores em conduzir essa transição da melhor forma possível pode impactar de forma negativa com possíveis responsabilizações, inclusive nas contas de prestações que eles têm em formato por tribunal. É fundamental que tenha uma comissão de transição neste momento? Não é nem fundamental, é de uma extrema necessidade, é um mandamento que é trazido da própria Constituição do Estado de Goiás. Nós temos aqui essa demanda administrativa que a Constituição impõe que seja estabelecida essa comissão com membros da atual gestão, com membros da futura gestão, para que isso seja avaliado, justamente no contexto de que a transição se dê da melhor forma possível, não importando se o eleito foi um candidato da situação ou da oposição, para a condição de que seja garantido para o cidadão, para os moradores dos municípios coianos, essa necessidade mesmo de terem os serviços prestestados e os bens fornecidos de forma regular, sem nenhuma interrupção. Quais são os serviços que mais preocupam licitações e contratos? Olha, dentro desse aspecto de serviços contínuos, fornecimentos contínuos, nós temos as demandas relacionadas a medicamentos, materiais médicos hospitalares, combustíveis, então esses que demandam a condição de que se de fato faltarem vão causar uma repercussão significativa, tanto para o funcionamento administrativo quanto para a própria população. Então, esses que têm essa condição para nós são de suma importância, que sejam garantidas as condições para um fornecimento e para garantir a prestação de serviço. Você viu aí o quanto é importante que você, prefeito, vereador, secretário, participe deste evento no dia 19 de novembro aqui na capital, que é fundamental que você crie, prefeito, a comissão de transição. Isso é exigência da Constituição Estadual. Fique agora com a votação da Primeira Câmara. Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Rular, a Primeira Câmara do TCM de Goiás julgou 92 processos da pauta número 124 na terça-feira, 1º de outubro. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Bastos e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. A sessão foi conduzida pela superintendente de secretaria em substituição, Lorena Simão. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha aí, quem falou sobre o evento que o TCM vai realizar no dia 19 de novembro, aqui em Goiânia, no Centro de Cultura e Convenções, foi o secretário de Atos de Pessoal Vinícius Nascimento Santos. Contratação de pessoal, demissão de servidor, pode ser feita, tem que ser feita essa demissão na troca de mandatos? Acompanhe. Nós entendemos que esse período é um período bastante sensível. Como há a possibilidade de uma troca de gestão, a gente precisa garantir que haja uma continuidade dos serviços públicos. E essa alteração de gestão pode haver uma tentativa de exoneração discriminada de servidores ou de paralisação de serviços públicos. Então, a gente precisa esclarecer os gestores como proceder nesse final de mandato, para que o cidadão não seja prejudicado. Então, a gente vai esclarecer alguns mitos a respeito de se tem que exonerar todos os comissionados da administração e outras questões relativas à rescisão, para que a gente garanta que esse período seja um período tranquilo e para o cidadão e para os gestores, que todos consigam fazer uma melhor transição desse mandato. E como deve ser o comportamento daquele prefeito, por exemplo, que não for reeleito, ele deve ter com essa administração? Então, nós temos que pensar que o prefeito que deixa o seu mandato, ele também é um cidadão. Então, ele tem que tomar providência no sentido de garantir que o próximo pegue essa gestão e consiga continuar a prestar os serviços. Então, não há necessidade de rescisão discriminada de contratos temporários, você tem que planejar a administração para que, quando você saia, o próximo assuma e ele também consiga administrar, que não haja uma reinvenção dessa administração, que não seja uma inauguração, mas assim uma continuidade. A Constituição Estadual, ela prevê a criação de uma comissão de transição. Isso é fundamental também junto à Secretaria de Atos de Pessoal? Sim, nós vivemos uma democracia, e essa democracia impõe que os dois lados que concorreram à eleição, seja a oposição como a atual administração, elas sentem para conversar e que haja um diálogo para que um transfira para o outro o conhecimento daquilo que seja básico, para que aquele que assume saiba como fazer a administração, prestar serviços adequadamente ao cidadão. Então, nós temos sim uma preocupação na Secretaria de Atos de Pessoal de que essa comissão de transição de mandato seja efetivamente instalada e que ela funcione de fato. Que as questões eleitorais fiquem para a eleição, mas que o cidadão não seja prejudicado por um possível acirramento das questões que ocorreram ali naquele período de escrutínio eleitoral. Qual vai ser o acompanhamento do TCM nesse processo? Então, o TCM avalia essas questões, especialmente quando dá análise das contas desses gestores. Então, nós estaremos atentos. Aquele gestor que não cumpra as determinações, o tribunal tem instruções normativas que indicam como fazer isso, e aquele gestor que deixa de cumprir, ele pode ser sancionado, seja com imputação de multa, com possíveis processos judiciais posteriormente. Nós temos que pensar que o tribunal aqui não está para punir ninguém, ele está para garantir que o cidadão tenha bons serviços públicos. E essa comissão de transição, ela é imprescindível para que isso aconteça. Qual que é o convite que o senhor faz para a participação dos prefeitos, vereadores e secretários nesse seminário do TCM? Eu conclamo os colegas, gestores públicos no geral, seja aquele que perdeu as eleições, como também aquele que ganhou, que possam comparecer a esse evento, para tomar conhecimento daquilo que é exigido pela legislação e pelo TCM, para que nós possamos conduzir esse período de importância ímpar na nossa democracia, de modo que o cidadão seja melhor servido. A gente precisa que os gestores se conscientizem da importância desse momento de transição. Então conclamo a todos os colegas que compareçam ao nosso evento. Você viu aí, são dicas fundamentais, por isso a gente tem falado aqui o tempo todo da participação, da necessidade da participação dos prefeitos, vereadores, secretários, neste evento que o tribunal vai realizar no dia 19 de novembro. É fundamental. Vamos ver o que aconteceu no pleno desta semana? O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 58 processos da pauta nº 125 na sessão de quarta-feira, 2 de outubro. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar. Dos conselheiros substitutos, Maurício Azevedo, Pedro Henrique Bastos, Laécio Guedes do Amaral, do procurador-geral do Ministério Público Henrique Pandin e da secretária de plenário, Lorena Simão. O conselheiro substituto, Flávio Luna, participou remotamente. O ex-gestor do IMAX, Welmes Marques da Silva, fez a única sustentação oral da tarde em processo que apurou denúncia de existência de funcionários fantasmas no Instituto. Após a sustentação, o pleno aprovou o voto do conselheiro Francisco José Ramos pela improcedência da denúncia. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, o TCM é um dos apoiadores do nono encontro nacional dos Tribunais de Contas que vai acontecer entre os dias 11 e 14 de novembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Quem falou sobre o evento foi o presidente do IRB, Instituto Rui Barbosa, Edilberto Pontes. Veja. Eu convido todos para o nono encontro nacional dos Tribunais de Contas, em Foz do Iguaçu, em novembro. Será um evento com muitas palestras, muitos debates, muitas discussões extremamente interessantes, que interessam diretamente ao controle externo e à administração pública brasileira. Além disso, o Instituto Rui Barbosa e seus comitês estarão reunidos nas diversas programações paralelas, comitês de saúde, educação, meio ambiente, primeira infância, enfim, todos os comitês do IRB vão estar lá discutindo, debatendo e planejando nos próximos passos e avaliando como tem sido o seu funcionamento. Então, tenho certeza que será um evento muito bem-sucedido. Estão todos convidados. Veja agora o que aconteceu na Segunda Câmara. Subpresidência do Conselheiro Bolsonaro Brás, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 67 processos das pautas número 30 e número 126 na sessão de quinta-feira, 3 de outubro. Participaram da reunião o Conselheiro Fabrício Mota e Humberto Baidar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral, o Procurador de Contas Regis Gonçalves Leite, a Secretária de Plenário em Substituição Daniela Diniz e a Tradutora Vanusa Oliveira. Foram aprovados com sessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, o programa TCM Notícias está terminando agora, mas na próxima semana nós estaremos de volta com mais informações. Os nossos canais estão aqui para que você ligue, participe, dê a sua sugestão, ajude a fiscalizar o que está acontecendo aí na Prefeitura, na Câmara Municipal, em seu município. é importante você contribuir com o TCM. Na próxima semana estaremos de volta com mais informações no programa TCM Notícias. Um abraço para você e até lá!